Estou em Floripa, em frente ao Centro Administrativo, e olha, eu tenho uma ótima notícia a todos catarinenses. Santa Catarina é considerada uma das melhores máquinas públicas do Brasil. Por exemplo, reduziu mais de 2 mil cargos comissionados e funções gratificadas, gerando uma economia de mais de 80 milhões. Só no primeiro ano de gestão, economizou 366 milhões. É, e aqui a ordem é cortar mesmo, viu? Um morador da capital acaba de completar 150 doações de sangue no Emosc. Incrível, né? Ele adquiriu esse hábito com o pai e, com certeza, salvou muitas vidas. Você sabe que o Emosc precisa de doadores com frequência para manter os estoques. Por isso mesmo, o Emosc precisa de doadores frequentes, como o seu Flávio. Eu brinco com o pessoal que eu comprei um terreno no céu e eu venho mensalmente pagar prestação, né? É, ele descobriu a importância da doação de sangue ainda jovem, junto com o pai dele. Quando eu comecei, foi a convite do meu pai, né? Para contribuir numa cirurgia de um amigo dele. Depois eu me interessei por saber se eu poderia fazer isso de forma espontânea. E me foi dito que sim. Na época, a gente residia em São Paulo ainda. E aí, esporadicamente, eu comecei a fazer as doações, respeitando os intervalos, etc. E desde 1979, ele não parou mais de doar. Virou o freguês antigo, digno de receber uma homenagem por um hábito tão nobre como esse. Ter um doador de repetição como o seu Flávio é o sonho de qualquer banco de sangue, né? Que se programa, sabe do seu dia de doação, recebe lá a confirmação todos os meses, né? E se dirige ao Hemocentro para fazer a sua doação. Então, isso eu acho que é o sonho de qualquer Hemocentro, né? Se a gente conseguisse ter tantos quantos possíveis Flávios aí, seria muito interessante, né? Mas aí você pode até se perguntar, né? Se doar sangue assim, com tanta frequência, pode fazer mal à saúde. Geralmente, o corpo, ele repõe as células, né? O conteúdo que é doado, ele repõe rapidamente, né? Em poucos dias, a estrutura, né? O corpo já repõe todos os componentes que foram doados. E também, uma outra forma de segurança são os intervalos de doação, né? Então, por exemplo, com a doação de sangue, homens doam a cada três meses, mulheres a cada quatro meses. Então, com esse intervalo, as doações se tornam seguras. Agora, afinal, como se adquire o hábito de doar sangue, hein? Ninguém melhor que o seu Flávio para ensinar. Alguns se motivam porque, não, eu vou ficar bem na foto com a família. Outros, porque pensam assim, amanhã eu posso precisar, né? Outros ainda, por ter um problema qualquer de saúde na família, ou um amigo muito querido. E a pessoa vai permitindo que esse hábito se instale. E a Bianca, que estava doando plaquetas pela primeira vez, já pretende ser uma doadora frequente. Até porque ela sabe que sempre tem alguém precisando. O meu sobrinho, ele está com lacemia. Recentemente, ele precisou de plaquetas, né? Devido ao exame do hemograma, que ele foi feito. E estava sem plaquetas, né? Para ele, no infantil. Então, a gente ficou um pouco preocupado, né? Que ele precisava e não tinha. Então, a gente se mobilizou para poder... Vim aqui doar também para outras pessoas que estão precisando, para outras crianças que estão no hospital precisando. Ah, e tem um detalhe importante. Aqui no Emosc existe a doação de sangue total, que dura alguns poucos minutos. E nessa sala, a doação exclusiva de plaquetas, que dura mais de uma hora. Porque as plaquetas já saem separadas para aqueles pacientes que precisam da doação com mais urgência. O importante é ter a consciência de que apenas uma única doação pode salvar até três vidas. Imagine aquelas que o Sr. Flávio já salvou em 150 doações. Essa aqui é uma das oportunidades mais, digamos assim, simples e confortáveis, né? Porque a gente fica aqui deitadinho, a máquina faz o serviço, né? E, eventualmente, a gente pode contribuir na vida de alguém, né? Um baita de um exemplo, né? Tomara que mais pessoas consigam se engajar nessa causa que é tão nobre, né? Em que você doa muito mais que o seu coração. Doa parte da alma também, que vai junto e tem a possibilidade real de salvar muitas vidas.